Tons do Brasil Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas E hoje eu tenho um super prazer em receber uma banda muito bacana que está com um som pela cidade que me deu muita curiosidade de conversar com eles Pois eu tenho um amigo aqui, entre eles, um amigo de longa data que é o Guilherme Klinck Ô Guilherme, que bom te receber aqui no Tons do Brasil Tudo bem, Estilha? Uma delícia estar com você com os meninos juntos Uma saudade, né? Amigo de longa data mas a gente se vê muito pouco hoje em dia Mas é um prazer estar com você É um prazer Muito bem, e o Paulinho? Que bacana, Paulinho Poxa, você que é o mestre do som na cidade aqui em Jundiaí Não é? E agora com esse trabalho incrível Muito prazer te receber aqui Pra mim também é uma satisfação, Shirley, poder participar desse programa com você E com esses colegas aqui que são pessoas fantásticas Olha, e foi a minha surpresa encontrar o Foca Depois de tantos anos, Foca, que máximo! Prazer te receber aqui no Tons do Brasil Prazerzaço, Shirley, prazer todo meu aí Estamos juntos Isso mesmo! E esse grupo eu já apresentei os componentes Mas agora eu quero apresentar Essa é a banda Sou Balanço E parece que tem muito balanço mesmo, né? Vocês vão contar todos os detalhes pra gente Paulinho, como se deu a ideia de você De você montar essa banda, de você encontrar galera? Como que foi? Conta pra gente Então, geralmente a gente quando fala de um grupo musical A gente sempre pensa que teve uma ideia Que a gente planejou e as coisas foram acontecendo No nosso caso, eu conheci o Gui Através de um amigo em comum Que é o Gustavo Perri Que produziu as músicas dele, né? E eu lembro que no começo do ano A gente tava, eu, o Perri e mais alguns amigos Nos reunindo para fazer reuniões musicais Jam sessions, né? Uau! E um dia o Gui apareceu lá E a gente acabou tocando, né? Foi um dia super divertido E a gente trocou uma ideia Depois que terminou ali aquela A parte musical A gente ficou ali, né? Comeu uma pizza e tal E tava conversando E o Gui falou Poxa, eu gostaria de ter um projeto Assim, música brasileira E eu particularmente também sempre quis E... E aí eu conheci o Gui Da gente gostar das mesmas músicas Mesmo estilo musical E enfim Aí nos reunimos E passou algumas semanas O Gui me ligou Falou Cara, tem um evento Pra gente tocar no Parque da Cidade E aí nessa Eu lembrei do Foca Convidei o Foca E a gente se reuniu Pra fazer essa apresentação pontual Só que de lá pra cá Não paramos mais Que delícia, hein? Isso é muito bom Quando a gente encontra Os parceiros certos Quando a coisa rola Quando a coisa Dá continuidade É muito bacana E você, Foca Que eu te conheci na BIC Na Banda Brasil em Concerto E agora você aqui Na Sou Balanço Como que foi? Como se deu Esse encontro com os meninos? Pô Foi como o Paulinho falou, né? Foi bem... Foi um encontro muito aleatório, né? A gente foi fazer o som Lá no parque Bem lazer mesmo Foi um sabadão de manhã Foi bem legal Teve um evento lá Do pessoal da canoagem E aí rolou Rolou essa química E pô De lá pra cá A gente tá Juntos sempre E tamo tocando E é legal Porque cada um compra A ideia do outro Muito fácil Então a gente se vende E se compra muito fácil Então acho que Quando rola essa Essa química Essa hormona Acho que É chance muito grande De dar certo E tem dado Bem certo Sim Tá bem legal o projeto É um projeto Que não é um projeto Um lance Que eu acho que rolou Acho que todo mundo Tem as ideias Bem parecidas E tá rolando E tamo Tamo aí Nessa Nessa jornada Conectando pessoas Conectando Todo mundo No balanço E no swing Muito bacana Eu queria que vocês falassem Rapidinho Como que se deu O encontro de vocês Com a música Conta pra mim Guilherme Você eu já te conheço De longas datas Minha filha Tiffany Super tua amiga Acompanhei muitas Das coisas Que vocês fizeram Mas conta Como que você começou Eu acho que Eu comecei Primeiro contato meu Com música Acho que foi com 16 anos 15 anos Foi com Começando a aprender Violão E aí foi embora É época que eu Tava sempre perto De vocês ali Com a Tiffany Muita amizade Acompanhava seus shows Já tinha acho que Uns e poucos Tinha uma banda de reggae Sempre toquei samba Gostei do samba Música brasileira É É a minha Minha paixão Gosto muito Como eu falei pra vocês Algumas vezes Aprendi a ouvir bossa Ouvindo você Trabalhando com Com você Algumas vezes Então assim Música brasileira E esse é o nosso barato Eu acho que é um Um encontro De pessoas que amam A nossa música E Eu sempre falo pra eles Uma frase Um termo Música livre Então eu acho que Esse é o nosso barato E você Paulinho Como foi Seu encontro com a música Eu sempre tive Uma ligação Desde pequeno Meu irmão Já tem Já estava Eu me lembro Que eu era criança A gente tinha Uma edícula em casa Que era uma espécie De um estúdio Que ficava tudo montado O meu primeiro contato Já veio daí Com a música E aí A partir disso Eu tivesse a vertente De trabalhar com áudio Justamente por Desse movimento De tudo que envolve Sonoridades E a partir daí Eu fiz aula De violão Muito tempo Quando era criança E aí A partir dos 13 Para 14 anos Que eu comecei A tocar bateria Aí eu cheguei Na primeira vida E de lá Nunca mais parei E seguimos E você Foca Como foi Seu encontro Com a música Eu comecei Tocando Na igreja Tinha mais ou menos Acho que uns 12, 13 anos Em grupo de jovens Na Ponte São João E toquei Por muito tempo Na igreja Até que comecei A tocar na noite No meados de Faz um tempo E aí fui Fui estudar Tem alguns dias Fui estudar Eu sempre fui Bem aplicado Na parte musical Quando tocava na igreja Eu era bem 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 estudioso Hoje eu já sou Um pouco mais Mais relax Teria um pouco pé Mas na época Eu estudava bastante Eu gostava de estudar E eu sempre gostei De ritmo brasileiro Também E muito jazz Até que chegou Uma hora Eu até parei Um pouco De estudar jazz Porque Precisa ter Sete vidas Para estudar Era muita coisa E aí Fui ingressando Nas gigs Aqui Em Jundiaí Região E cá estou Até hoje Sempre Bacana Paulinho Me fala um pouco Sobre a sonoridade Da banda Você que é baterista Você que cuida Dos ritmos Então Shirley É como O Gui Estava mencionando A gente Por a gente Ter um gosto musical Muito parecido A gente Determinou Que O nosso Estilo musical É música livre Porque a gente toca Tudo relacionado A música brasileira Então desde MPB Reggae Nacional Até pagode 90 Enfim A gente toca Tudo que a gente gosta Então Inclusive sexta-feira Agora Essa última sexta-feira A gente fez uma apresentação Onde Uma pessoa Falei assim É legal A apresentação De vocês O formato De show Porque vocês podem Tocar duas Três horas Que a gente Fica cantando Junto E a gente Não vê o tempo Passar Porque não fica O mesmo estilo Mante Então a gente toca Às vezes Sei lá Com Rassanê Depois toca Com Nath Routes Aí toca Jorge Versilo Depois toca Djavan E assim vai Jorge Bem Exatamente Então a gente Não fica um repertório Maçante Vai surpreendendo O público O tempo todo Muito bacana E Guilherme As suas composições Você também Inclui No repertório Como que é Esse processo? A gente ainda Não está tocando As minhas músicas Inclusive Uma receita Lançada Agora de oito Mês Mas temos planos De lançar As próximas Eu tenho algumas Coisas Que eu não Produzi ainda Que não deu Essa Esse tempo De Essa lacuna De pandemia Eu acabei fazendo Quatro produções Com o Rio Lá no Iguchi Studio E ficaram bem Bem brazucas Mesmo Bem Bem valorizando Essa infância Do samba O sol Que eu gosto muito E esse balanço Que tem tudo a ver Com o nome Eu acho que Aproveitando aqui O gancho Acho que o nome Que a gente acabou escolhendo Foi um sábado à noite A gente estava Fez uma videochamada E estava conversando E vamos achar um nome E nessa A gente acabou Chegando Com várias opções A gente chegou No sol balanço Que eu acho que Traduz bem A nossa proposta Que é Tocar todas as músicas Em versões dançantes Fazer o público Realmente se divertir Eu acho que Hoje em dia A nossa rotina Como um todo Ela já é tão maçante Então eu acho que Quando você sai Às vezes Para curtir uma música Ser algo agradável Assim De tiro Eu acho que A riqueza do trabalho De composição Você está livre Para poder Passar a sua mensagem Seja ele instrumental Ou com letra Composição com letra E melodia E harmonia Então o nosso trabalho Com o trio Com o lanço Eu acho que é isso A gente trabalha Muitas versões Então por exemplo A gente faz um Pagode 90 Em reggae Empregado em reggae raiz Isso tem sido Muito bacana Para o retorno Do público Das pessoas Tem sido muito legal Em relação a isso Essa riqueza rítmica E essa variedade De estilos Que a gente trabalha Bacana Fala Foca Está sorrindo aí Foca você Quando toca Você tem um jeito Assim muito único E eu tenho certeza Que você continua Com esse jeito É muito samba do pé É muito samba do pé E você está curtindo Bastante esse som Como que está Para você Eu curto Para caramba Baixíssimo É difícil Baixíssimo Que não gosta De swingueira Verdade Para mim Eu falo Eu estou em casa É o tipo de som Que para mim É É vibe total Então para mim Tem sido Uma experiência Sensacional Com esses dois monstros Aí né Paulinho Guilherme Tem sido massa Mas é muito bacana Eu gosto muito Da sua performance Tocando É bem Bem legal mesmo De ver Olha Eu fico super feliz Em saber Que vocês Estão com esse trabalho E já estão Arrasando Já estão Tocando Com uma agenda Já pipocando Mil trabalhos E é incrível Saber De vocês E quero Quero que vocês Deixem Onde a gente Pode ouvir O trabalho De vocês O Youtube As redes Convida a galera Aí para ouvir E vai divulgando Também Agenda Exatamente Shirley Então vamos lá Todo o trabalho Audiovisual Do grupo Quem está prestigiando Essa entrevista Pode encontrar No Youtube Youtube.com Barra Trio Sou o Balanço A gente sempre está postando Alguns conteúdos Como trabalhamos Com A gente Ainda não temos Nenhum trabalho Autoral Intitulado nosso Temos só do Gui Que estão nas plataformas Digitais Spotify Deezer Enfim Youtube também Que vocês podem Fizer também Como Guilherme Clink E além disso Temos as redes sociais Onde a gente está Informando sobre as datas E os acontecimentos Que é Nosso Que é Trio Lines Sou Underline Balanço E o Facebook Também Facebook.com Arroba Trio Sou o Balanço Muito bem Quero que agora Vocês Cada um Não se despeça Do nosso público E obrigada Pela participação De vocês Eu gostaria Primeiramente Shirley De agradecer A oportunidade De estar aqui Com você Deixar um abraço Para todos Que estão prestigiando A gente Aqui nessa entrevista E dizer que É uma satisfação Imensa Acho que a gente As coisas A gente tem Falando aqui Do projeto E uma curiosidade O projeto Surgiu agora No mês de maio A gente tem Três meses de vida Fresquinho Mas como o Gui Sempre fala Para a gente Tem Fresquinho Mas parece que A gente tem Dez anos De atividade Porque a agenda Realmente A gente está Bem surpreso Com as oportunidades Que tem acontecido Toda semana A gente está tocando Praticamente E conhecendo pessoas E transmitindo Uma boa energia Para todo mundo Enfim Quem não conhece O grupo Ainda quero deixar O convite Para prestigiar Seguir a gente Nas redes Acompanhar a agenda Né Gui Isso mesmo E isso aí Quer falar Fala que eu vou eu Vou eu Vai então Vai descer Primeiramente Agradecer A você Chile Pelo carinho Com que nos trata Por ter nos recebido Pela oportunidade Pelo carinho De sempre Da vida De até hoje Né Sempre estar Recebendo nos shows E batendo aquele papo E ensinando muito Para a gente Que você É uma pessoa Já renomada Na música É um artista incrível Então para a gente É um orgulho Estar aqui Nesse programa Eu assisti Algumas férias Que você Entrevistou Já Então para nós Estar aqui Já é algo Incrível mesmo Então E é o pessoal Que gosta do nosso trabalho A gente passa Muito a verdade Né A gente se gosta Para caramba A gente brinca O show inteiro Para o palco E como eu falei O crescimento nosso Eu vou usar um termo Dos jovens hoje Tem sido orgânico É natural Tudo aconteceu A banda aconteceu Os shows Têm Os convites Têm rolado Então assim Agradecer a Deus E esses caras maravilhosos Que trabalham comigo Muito obrigada Obrigada A Foca Agradecidíssimo Obrigada Um grande beijo Para vocês E muito sucesso A gente Obrigado Beijo Beijo grande Tons do Brasil Tons do Brasil Tons do Brasil Amém Amém Legenda Adriana Zanotto